No exemplo anterior, nós ilustramos a reação de substituição nucleofílica bimolecular com um nucleófilo negativo. Se o nucleófilo for neutro, como é o caso aqui, HNU, o pavinho de elétrons está aqui, o eletrófilo é o mesmo, mas se o nucleófilo for neutro, o produto será carregado positivamente. Vamos ver isso. Nós temos o ataque, estado de transição, como vimos anteriormente, a ligação sendo formada, AN, a ligação sendo quebrada, desligado, aqui o XDN. Então, isso aqui é pela simbologia proposta pelo UPAC, esse A-N-D-N. E nós temos aqui o produto da reação, o X se desligou, a ligação completamente formada. Na medida que as duas espécies, tanto o nucleófilo quanto o eletrófilo, são neutros, e se o X saiu levando um par de elétrons, a espécie resultante tem uma carga positiva. Então, neste caso, pelo simbolismo de Ingold, essa é uma reação SN2. Mas observa que ela é diferente da anterior. Por quê? Porque ela requer uma etapa adicional que não tinha na anterior. Então, é necessária uma etapa adicional de desprotonação. Observa aqui que, geralmente, essa desprotonação ocorre com a troca deste próton ligado ao nucleófilo aqui com o solvente. Eu ilustrei aqui como sendo a água, saindo, então, H3O+. E isso tem um equilíbrio que, nessa desprotonação, deve favorecer o produto desprotonado. Então, neste caso, a reação é do tipo A-N-D-N. E nós podemos acrescentar aqui, de acordo com as recomendações do UPAC, um símbolo que é o desligamento de H. Esse H é minúsculo, porque esse NU não é o centro principal da reação, mas é considerado um átomo periférico. Não vou explicar os detalhes disso. Estou apenas te mostrando que, no caso do nucleófilo neutro, a reação se passa de uma maneira parecida com a anterior, por isso é a N-D-N. Mas existe uma etapa adicional que não é contemplada. Quando você utiliza o simbolismo proposto por Ingold, sem qualquer crítica a Ingold. Na época que ele fez isso, poucos detalhes mecanísticos eram conhecidos. E eu já mencionei no vídeo anterior que esse simbolismo proposto por ele foi alterado de uma forma muito extensa, muito grande, complicando o seu uso. Tá? E eu já mencionei no vídeo.